Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueça de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Baixo, pra jogar lá no meu Instagram Pra todo mundo entrar no bagulho pra ver ao vivo lá na batalha, tá ligado? Eu acho que a gente se juntar a força o bagulho cresce mesmo, então é pouca, certo? Então o bagulho é o seguinte, vamos fazer assim ó Aí batalha do caralho, só arrastar pra cima E aí quando eu vibrar viado Puta que pariu tio, todo mundo vai caralho Aí vou tirar até a bombeta Aí vou tirar a bombeta, mas se alguém encostar a mão o bagulho vai ficar louco Vai, então vai Aí na humildade, pra todo mundo que tá assistindo esses stories agora Cara, a batalha da aldeia zica mesmo E eu queria que todo mundo que me segue conhecesse o bagulho Fraga Aê tio, na humildade, arrasta pra cima pra assistir o bagulho ao vivo agora que é isso mesmo tio A batalha da aldeia com as ideias Caralho da aldeia Aê na moral, vou tirar o boné Aê tio, não sonha aí manel, você sabe qual é, com todo respeito, se liga Aê na moral Aê na moral, aê posso me empolgar, posso me empolgar Aê na moral, aê posso me empolgar, posso me empolgar Eu joguei e o bagulho voltou que nem bumerangue, o que cês querem ver? Sangue Posso apresentar mesmo? Já é seu Que honra, que honra, rapaz Caralho, mas aí cê me deixa nervoso, vem aqui comigo na moral Vai me ajudar, vai me ajudar É isso aí, ó Apolo e Mike Você começa? Isso Mike começa Aê na moral, Mike, cabelo transado hein moleque, na humildade Que cabelo apampa, olha que bagulho a sobrancelha zica mesmo Aê Apolo, tá brabão hein ladrão, caralho Quem vê de longe fala esse maluco aí é porra de Osasco Salve Osasco, faz barulho, caralho Aê na moral, o Bob, puxa o bagulho e eu quero ver vocês botarem pra fuder aqui mesmo, certo? Vai caralho Trinta segundos, Mike, começa Eu quero, eu quero Ei família, tá calor, tá tipo carnaval da Bahia essa porra Detalhe geral com a mão porra Porra Isso, tá lindo Tá lindo Mate de cara no Trap 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 Apolo, tu é mais feio do que Regina Casé Tu é mais feio do que Tiago Ventura Sem boné Cês sabem Eu faço a rima verdadeira Teu Tiago Ventura E adoro a aventureira Aê Cadê o seu talento? Ele tá debaixo da minha bota Por isso cês sabem eu tenho um Levanta de Trap E por isso que eu vou bater no Idiota Oh, oh, oh Falei de boné Você tá ligado mano que agora você tá na lista Eu falei de boné Ele parece a Sabrina Sato com boné de taxista Geral com a polva de grau Geral, Geral, Geral O Mike falar que alguém é feio é sacanagem Falar dele aqui cê é ruim E você que do nada virou loiro Vejo da venenosa te transforma em Sayadin Fala Eu deixo nela Saio com o cabelo bem pintado Ele tenta rima Acha que ele é bom Sabe que cê é descolado Ele tenta fazer o verso Ele fala até do Ventura Sabe que aqui cê tá pro hype Só que não esquece que você agora tá crescendo Só nas costas do Big 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 Mike Oh, oh te matando Sabe que agora cê se ferra Se você chega com essa Juju os cara vai te matar E te tomar lá no tabuão da serra Fala Cê tá ligado que nós mata Lembra até dele esse cara Ele fala que é Dora Aventureira Mas esse cara não traz a rima rara Dora Aventureira Tiago Ventura O verso nas aprimora O Mike pega na cama com o brinquedo Ele pega e só fala Vem Dora Misericórdia, Paz Amado Sangue de Cristo tem poder Como é que é que eu vou falar agora, Lec? Me ensina Ae, na moral tio Quero ouvir o barulho sincero pro Mike Faz barulho família pro Apollo Me ajuda ai Ae, na moral mais uma vez No inglês One more time Carai, barai Ae, barulho pro Mike Barulho pro Apollo 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 1 0 Apolo 1 0 Terminou começa Terminou começa Como diz a lenda Vamos no mesmo ritmo família Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Certo, o bagulho tá lotado Tá bonito do jeito que geral gosta Uou, 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 uou Fa-tipa Fa-tipa, fa-tipa Fa-tipa, fa-tipa Fa-tipa, fa-tipa Fa-tipa, fa-tipa Hey, hey Quando bloco sobe no cauco ele te aposenta Não dá, Mike, a zima cê não argumenta É claro que você não representa Regina Cazé, cê é um zé Eu tô no palco, o crime esquenta Pega fogo e assim que vai Você sabe que agora a sua casa cai Mano, você sabe que agora eu vou te bater Cê não vai desenvolver, por isso eu viajo pra Dubai Agora, cê sabe eu proceder Tanto o Bob e ele tão careca de saber O quanto você é ruim Desculpa te avisar que seu verso aqui já vai para o fim O que adianta, você nunca faz a prosa Desculpa, não importa se o cabelo é louro rosa Importa as ideias que cê tem, cê é valiosa Mas a sua analisei, ela é puta horrorosa Vem gerar o camão pro alto Pra ter aquele rádio de resposta Chega com a mão pro alto, é eu, mano E sabe que eu me habilito O Bob botou o cabelo, mas cê não ficou bonito Aê, eu não desago Acha que esquenta só porque ele tá com fogo no rabo Aê, essa aqui é a rinha Funk das antiga, ele tá ficando adoladinha Aê, sabe que é verdade E por isso que eu vou rimando na humildade Falou de aventura esse MC Cupido de 3,14 reais, aventura de pi Aê, não sei se você saca Eu não sei se você saca Fazendo freestyle e se não destaca Na moral sou verdadeiro Na Regina Casé eu vim bater em MC caseiro Aê, não apela Falou do Big Mike, ele é o ladrão que fode com essa branquela Aê, não é o ladrão que fode com essa branquela Aê, não é o ladrão que fode com essa branquela E aí vocês Chamos MC pra fazer aquele flow E chamos MC pra fazer aquele flow Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Chegou Falou de aventura Agora eu vou te matar Maior aventura do Apollo Tomar toddy sem agitar Você sabe mano que eu vou te matando agora Você nunca tá no pique Você sabe mano que você tá chapado Eu acho que tomou a cachaça de Moçambique Ele quer falar que o Apollo vai tomar a cachaça de Moçambique Na verdade eu tomei o toddy Essa toddy só diminui no palco igual no outro adição O Mike da Xilique Você não tá lembrado, você tá alombrado Agora é o calibre Você fala que eu sou a aventura de pi É porque eu sou o Jonga, é o olho de tigre Você não é o Jong, não avalia Você é japonês, você não é negro Você tá mais pro Yuji do bondi e companhia Na moral por isso sua rima é expulsa Vai na roleta pegar o jogo da vida Que comigo aqui é roleta russa É o jogo da vida e a roleta russa Você acha que é bom em cima do instrumental Você tá fudido, só sou Yuji Se eu sou Eduardo Jutadeu Roleta marcada do facção central É nada que eu te matei Tá ligado mano, você é só o Zoom Na verdade mano, eu já te encerrei Porque as minhas balas não é dum-dum Você percebeu? Você percebeu? Eu não sei se você percebeu Primeiro ele é o Jonga Agora ele é o Eduardo Tadeu Mas não fazendo freestyle rima Que é tônica Eu represento o MPB Ouvi a das antigas Eduardo e Mônica Eduardo e Mônica Você acha mesmo que isso daqui é um fato? Meu MPB é lá o Seixo Leve dos virose Acho que a sua piscina tá cheia de rato Aê, não é possível Sabe, né meu mano Que agora é ser ao trilho O Mike seria talentoso Se chamasse o Renato Russo Com DNA de pais e filhos Com pais e filhos Você tá ligado mano Agora aqui no sapatinho Ele falou de pais e filhos Você quer achar seu pai? Vai lá no ratinho Você é mais feio do que umas minas Você foi procurar seu pai Era o Mike Zuckerberg Meu pai era o Mike Zuckerberg Eu não ligo agora Eu tô no truque Mas na verdade meu pai Ensinou a brincar na rua E não igual você O dia inteiro no Facebook Cê tá lá até do Renato Russo Eu entendi porque Nas ideias o Mike aluga É porque acham que você Legião Urbana Trato dos vampiros Não passa de um sanguessuga Muito barulho Pra essa batalha Tá maluco tio? E aí? Só uma pra semifinal hein Só um hein Por hora e de rima é com vocês hein Barulho pra nas imagens Mike! A Paulo! E aí mano? Tá foda Vou pedir mais uma vez hein Barulho pra nas imagens A Paulo! A Paulo! Mike! Mãos pro Mike Uma mão pra cima pro Mike Quem gostou da rima de Mike Uma mão pra cima Olha todos os lados aí Mãos pra cima pra quem gostou da rima de Apollo Dei a Paulo Dei a Paulo velho Em todos os lados aqui Dei a Paulo Mano a Paulo Próxima fase Muito barulho pro Mike Quebrada! Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juco, sudo e tá Joga mais coldain nessa spray Tudo roxo, observa a noite Sobe